Fala galera, aqui é o Abutinho do vídeo e hoje estou trazendo pela primeira vez no canal Zapper.io Que é o novo joguinho das cobrinhas elétricas Então deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito Bora dar um play e bora ficar gigantesco com a nossa cobrinha elétrica Seguinte mano, comecei aqui com a minha cobrinha amarelona elétrica que sai daqui velho E eu preciso roubar a eletricidade das outras cobrinhas e ficar gigantesco E mano, pra eu roubar a eletricidade das outras cobrinhas É claro que eu posso pegar a massa também no chão e também posso colar na cobra velho Eu venho aqui ó, colo nela, vira cuidado e vai roubando toda a eletricidade dela Se eu for maior que a outra cobrinha eu posso bater na cabeça dela e eliminar ela Se eu for menor eu não posso bater nela velho Eu só posso vir por trás aqui ó Vem por trás e vai roubando a eletricidade até eliminar a tua inimiga Mas se ela for maior não pode bater no corpo dela, na cabeça dela que você morre Seguinte ó, vou vir aqui E vou roubando a eletricidade Ela tá fugindo, sai daqui Ó, vim, 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 vim Elimei as duas, boa demais Vira aqui Já vem aqui ó, vai roubando, vai roubando, vai roubando, eliminei uma Caraca velho, novecentos vídeos pontos já Caraca mano, mil e quarenta pontos Já tô em segundo lugar Caraca ó, a pequenininha eu venho E dou na cabeça dessa, boa demais Entenderam? Eu preciso então roubar eletricidade Eu eliminei, boa demais Sai daqui ó, sai daqui Eliminei, boa demais Eliminei aqui também Mil cento e oitenta pontos Ó, vem aqui e elimindo essa gigantesca Mano, tô jogando bem demais Ó, e aqui eu consigo pegar impulso e correr velho Sai daqui milquinha Ó, rouba a eletricidade dela Elimina, boa, nossa, ela tá uma gigantesca Mano, olha o tamanho daquela gigantesca Eu vou esperar um pouco pra atacar ela Vamos pegando a massa dos outros E depois quando eu tiver gigantesco Eu vou pra cima daquela gigantesca Primeiro lugar Primeiro lugar Eliminaram o primeiro lugar Eu não vi Eu tô em primeiro lugar Aqui Olha a massa dela, pega tudo Sai fora Olha o tanto de massa Caraca velho Será que ela saiu do jogo? Será que alguém eliminou ela? Só sei Eu cheguei em primeiro lugar Com dois mil pontos Velho Ó, sai daqui E eu não posso deixar os outros pra roubar minha eletricidade Dois mil pontos Primeiro lugar Seguinte Ó, vem aqui e elimina essa daqui Caraca velho Sai fora Sai fora Caraca velho Você tá roubando minha eletricidade? Cara, o problema é que o meu corpo tá muito gigante E a chance deles conseguirem me roubar É muito alta Sai daqui Olha isso Vaza Ó, vem aqui Vamos pegar Elimina Elimina, boa demais Pega toda a massa dela Elimina aqui também Mano, vamos fazer no círculo Pra não dar espaço pra eles Ó, voltou o cara Voltou aquele cara lá Vou pegar aqui Ele aqui Não era Caraca velho Ó, o Night Gamer ali Mano, ele joga bem Ele tava em primeiro lugar Alguém eliminou ele Mas eu tô de volta E não quero deixar ele me passar Eu não posso deixar ele me passar Mano, eu queria muito achar o segundo lugar Esse, será? Eu acho que é esse Ai, elimina Caraca velho Será que era ele? Era ele sim Nossa, que pegou muito massa dele Aqui, vem e elimina Não, não era ele que eu eliminei Mas aquele que eu tava roubando a massa Era o segundo lugar Velho Vem aqui Pega toda a massa que eu ganhei Vai fora rapaz Mano, o primeiro lugar Não tem sossego velho Aqui Eliminei Boa demais Sai aqui Nossa Mano, o primeiro lugar Não tem sossego velho Caraca, eu tô perdendo massa Sai fora cara Olha esse cara velho Eliminei Caramba velho 3 mil pontos Boa demais Deixa eu dar uma volta Vamos pegar impulso E dar uma volta Vamos sair correndo pelo mapa Olha que tanto de massa Caraca velho Mano, e o negócio desse jogo É que tem várias velho Várias minhocas maneironas Pra escolher Depois que eu morrer Eu vou mostrar as outras minhocas Mano É muito maneirão Ele é diferente do Armate Diferente do Slitter É outro estilo de jogo Cara É outro jeito Pra você ficar gigantesco Que ó, já vem E bate na cabeça dele E elimina 4 mil e 100 pontos Não esqueça de deixar o like E se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito Eu queria achar o segundo lugar Como que eles me eliminaram? Como que eles me eliminaram Que eu não vi? Caraca velho Mano, eu não vi Como que eles me eliminaram Eu achei que não tinha como Só me fazer eu ficar pequenininho E depois me eliminar É o seguinte Vamos achar outra Outra esquina maneirona Mano Bora com essa daqui Foi lá Beleza Tô de volta Pequenininho E mano Olha isso cara O primeiro lugar Tem 2 mil pontos Velho O cara tá gigantesco Mano É o seguinte ó Vamos voltar Vamos roubar um monte de massa Dos gigantões E bora voltar A primeiro lugar Porque tá disputado Velho O primeiro e o segundo lugar Tão gigantescos E até agora Eu não entendi Como que eles me eliminaram Mano Eu tava com quase 5 mil pontos E os caras conseguiram me eliminar Não sei como cara Só sei que eu sou Uma super minhoca Elétrica Então vamos fazer o seguinte Deixa eu só eliminar Esse cara aqui Pegar uma energia Se você assistiu O vídeo até aqui Cara Vem cara Eliminado Se você assistiu O vídeo até aqui Eu quero que você comente A nossa palavra Secreta Comente embaixo Nos comentários Cobrinha Elétrica Cobrinha Elétrica Caraca Eu venho nisso Não Fode 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 Grita maior Comente a nossa palavra Secreta Cobrinha Elétrica E bora continuar Velho Bora continuar Que a disputa Tá braba Agora Grita maior Que eu Não Caraca Velho O segundo lugar Conseguiu me eliminar Mas eu vou trocar de skin E vou voltar Vamos com essa skin verdona Foi lá Mano Caraca Parece que ficou mais difícil Do que a primeira vez Velho Pega tudo Pega tudo Pega tudo Volta E pega toda a massa dele Vamos ficar maior que ele Primeiro Depois a gente vem e elimina Eliminei Que lugar será que tava esse cara Ele me deu gigantesco E tô Quase Quase Em primeiro lugar Uia Eliminado Boa demais Não Não bati a bolica Caraca Deixa eu fugir Velho Pega 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 Caraca Pega 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 Caraca Eu vejo que desfutada Voltei em primeiro lugar Tô em primeiro lugar Tô em primeiro lugar Perdeu a posição pro abute Agora se eu bater na cabeça dela Eu venço Se eu bater de cara nela Ela perde Perdeu E eu venho E pego Toda A massa Da primeiro lugar E me isola Em primeiro lugar Vamos seguindo E mantendo A primeira colocação Com a minha Minhoca Elétrica E essa daqui E você Amiguinha É eliminada 2.100 pontos Mano Falta o dobro ainda Pra eu voltar Pra posição que eu tava Eu cheguei a 4.100 pontos Fiquei muito gigante Ah não Cadê o segundo lugar É fora Cadê o segundo lugar Fiquei esse daqui Velho Eliminei Eliminei o segundo lugar Como assim Mano Eu acho que eu tirei Tanta eletricidade Do segundo lugar Que ele não aguentou E foi eliminado Então Pra Pra eles te eliminar Sem bater na cabeça Pra um pequenininho Eliminar um gigantão Ele precisa Tirar Um monte de massa Um monte de eletricidade E explodir Um gigantesco Mas quero ver Explodir o abute Olha lá o espertão aqui Sai fora rapaz Sai fora rapaz Deixa eu sair daqui Que os caras Tão querendo me eliminar E esse daqui Eliminei ele Boa 3.146 pontos Velho Cadê O segundo lugar Que desapareceu O cara sumiu Que isso Como que o cara Me eliminou Não dá pra entender Do nada Chegou um pequenininho Me atravessou E conseguiu Me eliminar Mas beleza Esse joguinho aqui Foi Zapper.io Que é um joguinho De minhoca Ou cobrinhas elétricas Muito maneirão Se você gostou desse vídeo Deixa o like Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Se você quer jogar Zapper.io O link dele tá na descrição Me siga no Instagram Valeu E tchau